Olá pessoal, bem-vindos ao canal Eusley do Sítio Como o título sugere, pessoal Hoje é sobre os trincaferras E eles já estão cantando por aí Depois eu gravo eles no detalhe para vocês, bem pertinho cantando Mas a princípio, vamos falar um pouco Desse pássaro que o brasileiro é apaixonado Tem pelo Brasil todo Apesar de, se não tem na mata Tem nas gaiolas que existe muito criadores Desse pássaro pelo Brasil Criadores legalizados E o sem ser legalizado também, né pessoal Eu vou falar do trincaferro Trincaferro que tem muitos nomes, né pessoal Picharro, bico de ferro Vários, vários nomes Muitos nomes Aqui a gente conhece como trincaferro Tem gente que chama de papo e feijão também, pessoal, acredita? Então Eles ficam nessas áreas assim Cada capão de mato desse aqui Aqui um Aí aqui tem o pasto Aqui tem outro capão de mato Aí tem o pasto Lá tem outro Cada um desse Dessas matinhas pequenas Tem um casal Ou pelo menos um macho dominante Que se chega outro lá Ele bota pra correr Na época do acasalamento As sêmeas vão até essas Essas capoeiras Esses matos Acasalam e cada lugar desse aqui Tem um ninho de trincaferro Esse é o comportamento desse trincaferro daqui Tem também o trincaferro argentino, pessoal Que eu já mostrei em outros vídeos aí Só que ele não canta Ele é diferente Dizem alguns criadores Que se misturar O trincaferro Esse cantador Com o bico grosso Vai ter um filhote Com muita fibra Que canta muito Mas eu não sei Dizer pra vocês Se é real isso aí Estão aí Estão cantando A gente não consegue ver eles Mas em breve eu gravo eles Cantando Bem de pertinho pra vocês Estão aí Essa época Estamos saindo do inverno Eles começam a cantar bastante Pra atrair as sêmeas Porém Ainda não estão acasalando Nessa época Qualquer um Outro trincaferro Que entra no território Vai pro pau Pro pau é o seguinte, pessoal Na verdade eles cantam Eles disputam, né Quem cantar mais E cantar mais alto É o dono do território Quem cantar mais rápido Entende? É assim que eles disputam Dificilmente eles vão Pro Vir de fato, né Pro Por Porrada Geralmente no canto Já se resolve tudo Sempre eu acho o ninho aqui Ano passado eu ia mostrar pra vocês O filhote no ninho Mas quando No dia que eu fui lá gravar Os filhotes voaram Aí eu não gravei Então aí Mas esse ano não Esse ano eu vou mostrar pra vocês E mais Eu quero ver Se eu acho O ninho do Bico Grosso Do trincaferro Bico Grosso Eu nunca achei, pessoal Nunca vi Não vou mentir pra vocês Do Bico Grosso Eu nunca achei Ano passado o ninho era ali Naquela região ali Lá tinha outro Mas acabei Que perdi tudo Perdi o tempo Entendeu? Eles saíram Dia 20 20 de dezembro Estava meio corrido Aqui pra mim Acabei perdendo De gravar pra vocês Mas esse ano Eu gravo Olha o bichinho cantando Estão cantando aí Eles não andam de casal Nessa época A fêmea do trincaferro Também é brava, pessoal Ela não é uma fêmea mansa, não E o trincaferro gosta de mulher brava Nessa época Ela nem anda junto Mas daqui a pouco Na primavera Elas vão começar A andar com eles Ó O chão de Juviara Que pra você encantou Mas os inscritos Falaram que não é Juviara Vocês não vão conseguir ver Mas ele tá num galinho lá Em breve Vou comprar um monóculo, pessoal Pra gravar os passos de longe Aí vocês vão poder ver melhor Trincaferro daqui, pessoal Tô falando do comportamento Do trincaferro daqui Vocês vão falar Ah Mas não é assim e tal Aqui nessa região é, pessoal Eu já morei em lugar Que o trincaferro Era louco Por banana e laranja Aqui se você pegar um trincaferro Colocar na gaiola E colocar a banana Ele morre da fome Agora Se você colocar ele na gaiola E colocar Quirera Ou milho Vai viver 15 anos Sem precisar de saporete Sem precisar de farinhada Sem precisar de nada daquilo Porque eles adoram Milho aqui, pessoal A fruta que eles comem aqui É caqui Na temporada do caqui Só Fora isso O bico grosso Gostou da maçã, pessoal Mas eu Pra mim foi até uma surpresa Nós estamos cantando Eu sempre sonhei, pessoal Em morar num lugar assim Que tivesse Trincaferro solto No quintal da casa Pinta Silva também Estão cantando bastante agora E Graças a Deus Conseguimos aí Com a ajuda da minha mãe E do meu irmão Comprar um pedacinho de terra Pra gente morar num lugar assim Veja só que beleza É umas nove da manhã agora E eles estão cantando Lembrando, pessoal Que é proibido Ter o trincaferro preso Se não for legalizado Tem muitos criadores pelo Brasil É só entrar na internet Entrar em contato Criadores que eu digo legalizados, né Que tiram o filhote Tudo certinho É lógico O canto não é esse canto O canto, pessoal Criado e filhote Criado e filhote sempre altera o canto Esse que estou mostrando É o canto raiz mesmo É o canto da mata O canto do trincaferro puro Vamos lá Eu vou gravar eles Vou mostrar agora pra vocês Ele cantando Bem de pertinho Vamos ver se eu consigo gravar Vamos ver se eu consigo gravar Vamos ver se eu consigo gravar Vou gravar Tchau, tchau. 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 Tchau.